Quando eu era jovem, eu pensava que com a arte seria possível mudar o mundo. Eu buscava constantemente o espetáculo que poderia despertar no coração do público uma esperança. Eu queria mostrar uma maneira diferente de viver, com mais amizade, criatividade, sem a obrigação de perseguir o dinheiro e o poder. Ilusão fútil que eu nunca consegui alcançar. Não só a revolução não chegou, como as pessoas se tornaram cada vez mais loucas e materialistas. Quando eu me dei conta disto, eu vivi momentos difíceis, pensando, pensando inclusive que minha vida era um fracasso e que todo o esforço era inútil. Mas um dia eu tive uma revelação. Se não se pode mudar o mundo, pelo menos é possível mudar a si mesmo. Encontrar algo em seu coração, um desejo, uma necessidade, e entregar-se totalmente a ele, sem olhar para trás. Isso não é para a sociedade ou para os outros. Não, não, é para você mesmo. E eu fazendo este palhaço que eu sou, eu encontrei esta coisa. Provocar, burlar e fazer o público rir. Isso era tudo que eu buscava em minha vida. Por certo, eu não mudava o mundo, mas os palhaços nunca mudaram o mundo. Passam tempo tentando sem nunca conseguir, por isso são palhaços. Os palhaços gostam do fracasso e das ações ineficazes. São perdedores alegres. E isto é a verdadeira força que tem. Nunca se cansam de perder. Desfrutam de cada fracasso e voltam em seguida a fracassar de novo. Diluindo assim as certezas das pessoas sérias e que nunca duvidam. Então, esse sangue que pareço ter na minha cabeça, esse sangue que eu tenho sobre essa camisa, esse sangue que eu tenho no meu coração, esse sangue que está todo em mim, é tão patético e inútil em seu simbolismo, porque é sangue de um palhaço. Um sangue que não vem de uma grande luta ou em nome de uma causa heróica. É sangue de brincadeira, ao mesmo tempo verdadeiro e pouco importante.